Dia de Ver Mais Gourmet e o quadro vai muito além de ensinar uma receita. É a oportunidade que a gente tem de conhecer novas culturas, gastronomia, pessoas, modo de preparos bem peculiares. E hoje vamos viajar pelos sabores de um prato típico africano com uma baiana que está morando há poucos meses aqui em Glumenau, mas que sabe tudo de acarajé. Você certamente já deve ter visto uma baiana do acarajé. E elas estão por toda a Bahia e são patrimônio nacional. Pois agora em Glumenau a gente tem uma baiana do acarajé que vai nos ensinar a receita de hoje do Ver Mais Gourmet. Neide, boa tarde. Boa tarde. A carajé vai ser receita? É sim. Nós hoje vamos degustar a nossa iguaria da Bahia. Então, todo acarajé é igual ou ele pode ter variações? Geralmente tem umas pessoas que gostam mais de um, outras gostam mais de outro, porque depende da tradição em que foi ensinado, né? Eu sou desde a infância, então meu acarajé é top. Então a gente vai aprender agora. Você vai precisar de 300 gramas de quiabo, meio quilo de feijão fradinho branco quebrado, colocar de molho, tirar a casca e bater, 250 gramas de camarão seco triturado, 200 gramas de amendoim triturado, 100 gramas de farinha de mandioca, gengibre ralado a gosto, cebola branca e salsinha, sal a gosto, 250 ml de leite de coco, 500 ml de azeite de dendê, vinagrete com tomate e salsa, suco de meio limão. Agora eu vou mostrar um segredinho pra vocês do acarajé baiano. Aqui está aquele feijão fradinho, ele está nesse processo quebrado, mas para fazer o acarajé, ele tem que estar assim, moído, processado e temperado com cebola, gengibre e sal a gosto. E em seguida nós temos aqui o camarão, ele não vai assim no acarajé, ele vai assim pra fazer a comida, triturado no liquidificador. Agora vamos para o próximo. O amendoim, essa delícia também, nós colocamos ele na comida do acarajé nesse processo aqui, triturado no liquidificador também. Agora a delícia da Bahia, que aqui é pouco encontrado, o nosso velho quiabo. Ele não vai nesse jeitinho aqui, ele vai ter que ir assim, todo cortadinho pra ficar uma delícia. Agora vamos para o toque baiano. A nossa gengibre e a cebola, ela está nesse processo para nós temperarmos a nossa comida baiana. Vamos lá? Aqui a gente já deu uma pré-cozida no quiabo, certo? Uma refogada nele, e agora nós vamos colocar uns ingredientes para temperá-lo. Duas colheres, três colheres de amendoim. Vamos colocar quatro colheres de camarão, quatro colheres de cebola já batida. O cheirinho está maravilhoso. Agora vamos colocar um pouquinho de dendê para dar cor ao nosso caruru. Pronto, o nosso caruru. Vamos lá agora fazer o vatapá. É outro comprimento que vai no acarajé. Vamos lá. Coloca a primeira farinha. O leite de coco vai colocando aos poucos e vai misturando. Vou colocar os mesmos ingredientes que eu coloquei no caruru. Porém, não vai quiabo. Vai a farinha. É diferente. Coloquei seis colheres de camarão. Seis colheres de amendoim. Na mesma quantidade de camarão, vai amendoim. Porque é sal a gosto, né? O segredinho básico para que ele fique bem um pouco úmido para a gente fazer o processo do cozimento, a gente coloca 200 ml de água. Não pode acender o fogo enquanto não tiver tudo misturadinho. Vou mostrar como é que vai ficar depois. Agora vou ligar o fogo. O fogo tem que ser o fogo baixo, né? Não pode ser o fogo muito alto para não queimar. Para o vatapá ficar pronto, demora em média uns 25 minutos a 30. Depende do seu fogão. E agora está na hora de a gente começar a adicionar o nosso gostoso dendê. Tá bom? Vamos chegar, ó, nessa cor aqui. E ele já está saltando do fundo da panela, ó. Agora não é frito no óleo, tá? É no dendê. Vamos lá. E isso aqui, ó, além de cheirar o acarajé, dá um sabor incrível. Vamos lá. É uma tradição da minha família, colocar a cebola dentro do dendê, para não queimar o dendê. O dendê fritar todos os bolinhos sem queimar o dendê. E não passar o dendê para dentro do bolinho do acarajé. Vamos fazer o bolinho do acarajé agora. Na Bahia, geralmente, você vê a baiana com uma colher de pau na mão, mas com madeira, uma outra colher, fazendo esse processo, ó. Ó. Dando forma ao bolinho. Mas como aqui eu não tenho, né? Então vamos utilizar as duas colheres para fazermos o nosso bolinho. E aqui, para fazermos o bolinho, para ele chegar a esse ponto aqui, a gente processou o feijão, colocou o feijão de molho, lavou o feijão, processou ele no processador, temperamos ele com cebola, gengibre e sal a rosto. O acarajé é pronto e dizem que uma das perguntas mais clássicas que as baianas fazem é quente ou não? O que é o quente ou não da Bahia? O segredo do quente está aqui, ó. A pimenta. Se você pede quente, e aí tome ele pimenta. Mais quente ainda, mais pimenta. Agora frio, ela vai quente sem pimenta. Entendi. Então vamos provar o acarajé? Mas vamos comigo, Neide. Vamos ver. É crocante por fora e branquinho macia por dentro. Verdade, é isso que eu falei? Não. Minha primeira vez comendo acarajé. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tiquinho de nada. Pode, pode. Deixa um pouquinho quente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui. Porque eu ainda tenho vatapá, caruru, salada e muito mais. Neide, obrigada, viu? Por nada, meu amor. Eu me sinto agradecida. Eu quero coca-cola com a cara já. O que é que você quer? Não larga do meu pé. Eu quero coca-cola com a cara já. O que é que você quer? Eu quero coca-cola com a cara já.